Nesta peleja não tereis de pelejar. Olha que palavra profética para os nossos dias. É muita jesucidência. Segundo a crônica do capítulo 20, vem falando que os filhos de Amon, os filhos de Moab, os Amonitas, eles vieram pelejar contra a liderança Josafá. Veio essa notícia que eles vinham contra o povo de Deus. O interessante é que esse povo inimigo de Deus, eles adoravam o Deus Moloque. Que Deus é esse? Era o Deus que recebia sacrifício de crianças. Oh, você está percebendo aí a jesucidência para os nossos dias? Um Deus que é adorado quando crianças são sacrificadas. Tu está percebendo aí? Então, esse povo está vindo aí contra o povo de Deus. Josafá, quando escuta, não fica parado. Ele reúne toda nação. Coloca todo mundo para jinjoar, para orar. Olha que magnífico. Olha a jesucidência. E de repente eles começam a orar, se reúnem como congregação forte. E está todo mundo orando, pedindo a Deus livramento. E a Bíblia fala que um homem, lá no meio deles, chamado Jaziel, que no hebraico significa Deus ver. Olha que maravilha. Enquanto a nação está orando na peleja, oh glória, Deus está vendo tudo. É só começar a orar. Porque o avivamento só vem depois da dor. Só vem depois da pressão. Bíblicamente, de Gênesis Apocalipse, não existe avivamento sem uma pressão. São muitos textos bíblicos. A Bíblia diz que Jaziel é tomado pelo Espírito Santo. É cheio do Espírito Santo. E olha o que é que Deus fala na boca dele. Nesta peleja, não tereis de pelejar. Eita glória. Isso é magnífico. Deus está dizendo, Ficai de pé e vede o livramento do Senhor. Que maravilha. O recado é para se posicionar. Ficar de pé. Toda pessoa, toda nação, todo povo que se reúne no xinjum e na oração e no posicionamento, a resposta vem. Estou aqui como boca de Deus. Como Jaziel do Senhor. Dessa geração, nesse momento, dizendo para a igreja que está orando, que está posicionada. Fica de pé. E veja o livramento do Senhor. Enquanto eles ficaram de pé, posicionados, adorando a Deus, a Bíblia vai dizer que, entre eles, os inimigos de Deus começaram a se matar uns com os outros. Deus. Essa palavra é profética para os nossos dias. É só se posicionar de uma atitude e acreditar no que Deus está fazendo através de um avivamento de oração, de jejum e posicionamento. Esse é o meu recado. Eu quero que você compartilhe esse vídeo. Porque nós estamos no avivamento. Todas as igrejas, quem é cristão de verdade, quem é alinhado com o céu, quem entendeu os princípios do reino de Deus, está nesse tempo, orando e xinjoando, para que os samonitas, os que adoram Moloque, o Deus que recebe sacrifício humano, não tomem de conta da nossa nação. Que Deus abençoe sua vida. Compartilha. E tenham certeza que o livramento vai chegar. Em nome de Jesus. Fica na paz. Tamo junto.